Olá, eu sou o Eder Becker. E eu, Gabriel Furlan, e nós estamos aqui no... Repórter por um dia! Olá, eu sou o Eder Becker. E eu sou o Gabriel Furlan, e como vocês perceberam, o programa mudou de nome. Agora nós somos Invasão ArtViu. Vamos invadir o seu backstage, o seu teatro, a sua casa, a sua vida, assim como o Zaqueu. Venham conosco! E pra começar com chave de ouro nessa chuva maravilhosa de São Paulo, nós viemos aqui ao Instituto Tomi Otaki, no Teatro Cetipe, para a estreia, a Press Day, de Wicked, que vai ser montada no Brasil em março. Mas antes, a gente seja um toque de mágica. Você pode me ajudar, por favor, Gabriel? E vai começar mais um Invasão ArtViu. E com vocês, Wicked! Vem, vem, vemτό e vem do vento, pra simonar nosso bottom, Seja o amor mudado, não me sabeu Mas ele não seja choridável Ele é tão mágico, que está tipo incrível Venha ver o vencido Depois dessa cena, quer dizer, rola até uma lágrima aqui De One Chard Day, que o Art Review acabou de mostrar pra vocês Nos deliciamos com essa grande cena Podemos ter um pequeno gosto do que vem por aí, não é mesmo? É mesmo, e estamos aqui do lado dele, que vai ser Elfobar no Brasil Inclusive, levantaram uma música aqui Brincadeira, a gente é o seguinte Agora faremos o que? Vamos conversar, falar pro elenco, diretores Dar um abraço, um beijo De repente E que eras nudes, talvez, pode ser assim? Não sei, há boate que vai rolar nudes Porque nas nossas entrevistas tem o que? Tem nudes Então, se você tem alguma coisa por alguém do elenco Talvez eu tenha Vamos pra gente Fala Brasil, estou aqui com Fabi Bang, a nossa linda do Brasil É isso mesmo E temos aqui uma lista de perguntas E vamos estar questionando-as sobre algumas coisas Sobre essa produção, sobre alguns segredos, não sei, vamos ver agora Qual a parte mais difícil das audições para a música? A parte mais difícil da audição é você controlar o nervosismo Porque tem muita gente ali te olhando Você tem que mostrar que você é bom o suficiente E às vezes não dá tempo de você mostrar Mas você tem que Essa é a parte mais difícil Controlar a ansiedade Como que foi? Como você soube dar a resposta? Como foi? Como foi a resposta? É, foi no próprio dia da audição Eu tava na minha casa e comecei a gritar A produtora de elenco me ligou e falou assim Fabi, você é a linda do Brasil Quer dizer? Quer dizer? Meu mundo caiu, né? Naquele momento Um pequeno ABC, uma queda em casa, né? Um momento Não, então, eu tenho dois gatos E aí eles ficaram apavorados Porque eles não sabiam se eu tava feliz ou se eu tava feliz É, porque eu gritava e chorava Mas eu gargalhava também Então eles não sabiam se eu tava feliz Era uma explosão de sentimentos É, era uma explosão de sensações Fabi, o que é ser popular? Hum... Ser popular? É maluco E a de colher tudo É... é ser Fabi Banda Olha agora Mentira! Não! Ser popular é você ter uma opinião... Forte É... Num ambiente onde as pessoas passam a ser folha E você ser... Ah, você lançar moda, você... Eu, por exemplo Eu sou popular Quer dizer... É, você é bem original Original Uma coisa... Mas as lantejoula são ponto forte desse momento É muito bom, né? Muito bom Muito bom Aí agregou o microfone com a lantejoula Que você adorou, inclusive Você era popular? Então, eu tive vários momentos É... A minha adolescência, eu era uma adolescente muito estranha Eu tinha mais uma pegada de Elfaba do que de Glinda Confesso Ela era muito bonita Aí o nariz cresceu mais do que a boca Aí depois o olho cresceu mais do que o outro Mas o tempo mudou porque você era uma grande deus Não, o tempo mudou, hoje cá estou eu E aí depois eu comecei... Eu não sei se eu era popular, mas eu era uma líder Eu sempre fui uma pessoa... Nossa, estamos de estar na frente lá É... Eu gosto de ser o Centro dos Atenções Eu gosto... Eu gosto... Eu gosto de um flash Será que eu gosto de brilho? Eu gosto Não sei se eu gosto de brilho Dá um efeito Dá um eclubs Dá um ensaio, mas ao mesmo tempo brilho Ó, eclubs 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 Estamos aqui com o André Lodi Também vai alternar... Também não Vai alternar com o Fiero Aqui no Ix de Brasil Mas eu tenho algumas perguntas pra você, tá? Bem tranquilas Talvez... Nosso microfone perceba que tem toda uma... Cuidado que aqui é o receptor de sódio É muito sensível, cuidado Qual foi a parte mais difícil da audição? Tivemos 9 fases na audição E as 4 foram meio de ônibus Então a gente... Os dois queriam muito papel A gente se encontraram, a gente viu Tudo bem? Mas os dois queriam muito papel Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Com o pé na frente E quando você recebeu a notícia? Como é que foi? Eu tava na Lutra Com a clone parente Que vai fazer a peça comigo Comecei a pular no carro E até um carrinho pequeno O carro começou a pular Quase um acidente Quase um acidente Quase um acidente, é E agora assim... A tentativa... Vamos lá... A tentativa de fazer uma entrevista simultânea Então nós estamos no Snapchat E nós estamos aqui Que é uma coisa que não é como ela faz Como é sair de uma novela e voltar para os musicais? É um respiro Realmente A novela tinha tudo E um lance desconhecido Pode fazer a câmera Cadê a câmera? Cadê a câmera? Cadê a câmera? É... Não conseguimos fazer na vida E fazer um weekend Quer dizer... Quem não quer Hoje o cara que está gravando aqui Ele sabe... Ele sabe o quanto Eu era apaixonado por essa peça Quando eu tinha que ser feliz Exato Quer dizer... Você sonhou e aconteceu Então você que tem em casa Sonhe... Mas estude porque também não é todo mundo que é que nem ele Que ele é bom E não é bem assim as coisas Agora uma pergunta para finalizar O que é ser popular? É fazer um weekend É isso aí Gente, brincadeira Ser popular não é fazer um weekend Sendo você mesmo É... Usando o seu carisma E... Tentando ser você mesmo Sendo o seu riso Sendo o seu charme É...